Fala aí, humanos! Verônica, fala aí pros humanos aqui. E aí, fala. Verônica, eu vou fazer uma build troll. O que você acha que vai dar eu fazendo um Samuel Jungle WP? Merda. Merda. A gente tava conversando mais cedo, a Verônica não entendia o que que ia dizer um Samuel Jungle WP. Você já entendeu, Verônica? Ela falou, não. A Verônica é minha irmã, pra quem não conhece. E pra quem conhece, ela continua sendo a minha irmã. Se ele é God e se ele pegasse o Scarf. Eu chamei aqui os meus queridos amigos. O Paramito! O Paramount, o melhor jogador do mundo de Vainglory. Se o celular dele não trollar, eu gostei do Scarf, cara. E o Kuhaku. Que belo nome, moleque. Que belo nome, moleque. Que belo nome. E eu vou fazer a primeira série das builds troll. Cara, peguei uma Kestrel, mano. Geralmente o Samuel é Counter Kestrel. Mas, eu não sei se essa composição aqui, tipo o Samuel troll, vai ser Counter Kestrel, né? Geralmente eles dão muito bem. Mas vamos ver, né? Vai ser provavelmente uma Kestrel CP. Uma Gwen WP e tal. E a gente aí, nessa build troll do capeta assado virado do avesso. Eu vou começar fazendo um Tencent Ball pra tentar combar com a passiva dele. Algumas pessoas no passado, aquelas pessoas que leem a passiva e não entendem, falavam... Nossa, cara! Se você fizer um Tencent Ball pro Samuel, o ataque básico dele vai explodir. Mano, não. Sabe por quê? Porque o ataque dele lá, a cada seis segundos ele dá um hit... Um bagulho monstro, tá ligado? Quando ele dá aquele ataque absurdo, ele dá com razão CP, mano. Então, não adianta você fazer um Tencent Ball pra ele. Na verdade, a build WP pra esse boneco aqui não funciona. Dá pra ganhar jogo, obviamente. Você consegue ganhar jogo. Mas não é uma coisa que você vai conseguir fazer. Porque ele só tem ataque básico, cara. Ele, tipo, veio todo mundo pra cá. Os caras são de uma equipe, né? Não, é uma guild. Não é uma equipe, não. Achei que fosse uma guild. Achei que fosse uma equipe. Porra, Destroyer. Cara, você já foi melhor do que isso, mano. Você consegue, de alguma forma aí, acertar. Os caras vieram aqui, roubaram. O maluco botou pressão ali. Mas eles vão morrer, mano. Eles vão morrer. Eles vão morrer porque isso é muito bom. Olha lá, o empenho dele. Mais um empenho errado. Se errar mais um, pode pedir música no Fantástico. O Maguen é muito early game, mano. Olha lá, tá vendo? Eu dei um hit nele, mas aquilo ali é baseado... Três! Música no Fantástico para o Destroyer WP. Destroyer WP ali, será que ele vai fazer? O louco, os paramount. Tá se matando com a do Minion, mano. Isso é idiota, amigão. Mano, essa aqui é a primeira treta da... A primeira teamfight bosta do jogo. Olha lá, o Glaive... O Glaive, ó. O Samuel também errei o nome do cara três vezes. O nome do cara é Lance. Nossa, eu morrendo aqui, velho. Agora o cara acertou. Na hora que não era pra acertar o empenho, o cara acertou, mano. Caralho, brother. Não era pra acertar o empenho agora, mano. Eu tô fudido aqui. Porque se ele acertar o empenho, a gente já viu que ele não é muito bom acertar o empenho, né? Boa. Solado. Soladaço. Soladex. Solado. Só porque eu falei que o cara não era bom, o cara veio e me matou, filho da puta. O cara tá com... Tá, beleza. Agora o Scarf vai matar ele ali e já era nóis. Beleza, irmão. Opa, quase comprei duas botas, mano. Só acho que eu não tinha gold. Se tivesse gold ali, eu teria comprado duas botas. Bom, eu não farmei bosta nenhuma aí nesses dois minutos de tretinha. Tava explicando por que a porra do Samuel não funciona, mano. WP. Não é que ele não funciona, né? Mas tudo dele é bagulho baseado em CP, né, mano? Bom. Por que você tá mandando coraçãozinho, Caco? Calma aí, mano. É casual. A gente tá zoando, velho. Opa, eu morrendo aqui. Bom. Eu vou ter que jogar com o Samuel de uma forma totalmente diferente do que a que eu jogo com ele, né? Porque eu jogo nele nas habilidades e aqui eu vou jogar com ele nos ataques básicos. Então, ele muda totalmente de figura. Não vai adiantar muita coisa pra mim. Eu vou maximizar a A e a C, mas, mano, não... É um... Tá, beleza, tá ligado? Tipo, sei lá. É... Não funciona. É um boneco que dá pra você ganhar uns games, dá pra você zoar, mas não é um boneco que eu recomendo você a jogar numa ranqueada, tá ligado? Não é um boneco que você jogaria numa ranqueada... Ó lá. Não pegamos ou pegamos? Não pegamos. Beleza. Tá bom. Ah... Na verdade, eu acho que eu nem vou fazer aquele tensão bowl que eu falei que eu faria, mano. Porque eu acho que ele não vai resolver de... 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 Passa-vinas nenhuma, mano. O tensão bowl nele. Não acho que vai funcionar muito bem, não. Sei lá, né? Vamos fazer um... De ver... Ah, o paramount... O problema do paramount é isso. Ele cai no meio das baladas. No meio das baladas, não. No meio das partidas. Não sei se ele tava ali esperando, sei lá, eu passar. Provavelmente ele deve ter caído e falou, ok, 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 caí. Voltou. Ah, isso aí. Mano, esse jogo aqui provavelmente não vai ter rage, né? Porque eu não vou dar rage nos caras que eu chamei pra gravar o vídeo comigo, assim. Tipo, caralho, mano. Como você é ruim, mano? Meu Deus. Tá ligado? Porque não faz o mínimo sentido isso, né? Foi a mesma coisa que eu gravar o vídeo com os meus amigos lá e... Ai, tipo, agora... Caralho, mano. Você pode pegar no kill, mano. Eu queria ter feito uma build que o paramount me alertou na cabeça, assim. Eu queria ter feito uma build que eu ia fazer a build da explosão. Igual eu já tinha comentado em alguns vídeos passados aí, né, mano? A build da explosão caracteriza em fazer um tension ball, um aftershock e depois você fazer um stormcrow. Ou então o stormcrow pode ser feito no meio da presepada toda aí, não importa o que você for fazer, tá ligado? Pode ter uma castro aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado com essa castro CP. Ela me mata, porque ela é muito mais forte do que eu, porque eu sou um cara fraco. Ah, esse aqui é o paramount. Eu achei o cara. Ah, tá vindo um cara ali, velho. Então, é uma build que você faz e ela explode os humanos, velho. Tipo, assim... Tá ligado? Você dá a habilidade... Nem dá a habilidade, né? Você dá um ataque básico, assim, mesmo. E o ataque básico, ele explode o cara, mano. Você dá uma habilidade e depois o ataque básico, obviamente. Que aí ele vai pegar a passiva do aftershock, mais... A... A... Vai pegar a passiva do aftershock, mais a passiva do Samuel e mais a passiva do tension ball. Então você dá uma burst absurda. É tipo o Glaive com aftershock e tension ball, que funcionou bastante por muito tempo, cara. E ele ainda funciona, hein, mano? Ele ainda é funcional. Mas aí você tem que entender que depende da compulsão que você tiver, com quem você tiver. Porque ela não vai funcionar assim. Eu não sei se eu dei a habilidade B aqui. Matei o cara. Essa castro... Ué, era pra ela ficar... É louco, mano. Eu posso ver que caia em cima do bagulho, mano. Véio. Hum, faltou pouco. Dá uma porrada de escariboa. Valeu. Se desse uma vanguardzinha em mim aí, talvez eu tivesse saído vivo. Mas, mano... Eu caí, cabacei. Ah, não. É uma castro WP, mano. Vixe, Mary. O louco, tio Sal. O louco, tio Sal. Vai ser louco esse jogo, mano. Vai ser louco esse jogo, mano. Eu vou beber uma cervejinha aqui. É domingo. Não, é segunda-feira de carnaval hoje, mano. Caralho. Se eu falar pra vocês que eu tô caetando com uma mão só aqui, velho. Segurando o celular com uma mão só é caetando. Ó, mano. Não vale a pena de nada dar esses ataques básicos aqui no ataque básico, não. Não vale nada a pena eu bater nos caras com minhas habilidades. Mano, esse Samuel aqui, velho. Sem maldade. Vou fazer, sei lá, cinco itens de velocidade de ataque pra ele. O bicho vai ficar tipo um vox, velho. Vocês tão com problema aí, mano? O Samuel vai subir e vai salvar todo mundo. A Kestrel veio pra lane, mano? Deixa eu ver. Aguenta jungle e a Kestrel lane, velho. Será que a Gwen caiu, mano? Mano, os caras tá tipo picktroll também, mano? Os caras tá zoando realmente uma casual. Ó lá, ó lá. Uhul. GG boys. Assassinamos mais um. Mano, será que realmente tem uma Gwen jungle, velho? Uma Gwen CP jungle? Isso daí, mano, isso daí é a maior novidade dos últimos 32 anos de Vinglory, brother. Porque é mais novidade do que esse boneco que eu tô fazendo aqui, mano. Porque esse boneco que eu tô... Ou será que ela... Pô, louco, mano. Pisei num sapo aqui. Foi mal, gente, então. Cara, eu vou fazer... Sem maldade. Eu vou fazer... Eu vou fazer uma... Um... Será que ela tá na minha vida? Nossa, virada puta. Eu vou fazer um tornado pra esse boneco, mano. O bicho... Não, ela tá lá em cima. Vai ficar absurdamente engraçado, mano. Eu vou fazer... Dois itens de velocidade, mano. Vou fazer dois itens. Eu tava pensando em fazer o Poison Shift. Cara, dependendo de como for, como é uma Kestrel WP, eu posso tentar não fazer defesa pra ela. O louco, mano. Passou o reto. Eu só acurei, mano. Ó, eu vou soar tudo em uma agora, velho. Cara, essa... Essa... Cara, meu Scarf. Mano, cuidado aí, brother. Cuidado aí, brother. Você tá se metendo num caminho de Vespa aí, mano. Nossa. Uou, bro. Foi meio... Erro do nosso querido amigo Scarf ter subido por ali. Mas beleza. A gente vai conseguir... É, agora não tem o lentidão, né? GG. Vamos lá, vamos matar. Não deu Ace. Porque algum deles tá vivo. Matei quase todo mundo. Alguém morreu por fogo do Scarf, mano. Eu vou descer ali. Vou fechar o meu... A minha... O meu machadão. A Sorro Blade. Famosa Sorro Blade. Né? Vou fechar ela ali. Cara, esse vídeo aqui, eu espero que vocês não façam nas casuais... Nas casuais tudo bem, né? Foda-se. Que vocês não façam eles na ranqueada. A menos que vocês saibam do que vocês estão fazendo, tá ligado? Porque, tipo... Isso aqui é... Claramente... Eu vou fazer. Foda-se. É... É claramente uma brincadeira, né, mano? É claramente uma brincadeira. É... Não funciona, tá ligado? Tipo... Ele pode funcionar aqui. Talvez eu esteja enfrentando uns caras que são elo mais baixo. Pode até funcionar com um elo maior e tal. Eu já joguei com um cara que sabia jogar. Eu fazia Samuel WP e dava certo. Só que, mano... Ó, eu tô subindo aqui, mas eu sabia que só tinha um cara aqui. Mesmo assim, aí o cara... Ó, eu vou ter os caras pra dormir ali. Bela última do Paramito. Colou uma ult da Gwen ali. Double kill minha. Eu devia fechar um... Um Tencel, né, mano? Um Tencel não. Um Breaking Point First. O que o Param... Monster tá fazendo ali? Eu levei dois hits. Essa Gwen vai vir aqui me matar com certeza absoluta. Eu vim pra cá. Tá errado. Eu vou vim pra cá e eu vou dar B. Porque deu bosta. Hum... Aquele momento que você treme a bunda! Filha da puta! Caralho! Ia chorar. Ia chorar sangue. Ia chorar lágrimas se esse cara me dá uma... Uma ali, mano. Porque ele me explodia, né, mano? Na verdade, eu acho que esses caras não são elo baixo. Eles não são elo baixo. Eu acho que eles estão só brincando de casual também igual nós, mano. Ó, esse é verdadeiro. Ele aqui não serve pra porra nenhuma. Vai servir mesmo pra... É tipo... Pra matar os caras... Quando tiver necessidade mesmo. Acho que nem a B dele serve pra alguma coisa nesse... Nesse ponto aqui dele WP. Tipo, ele fica sem habilidade nenhuma. Eu gosto de fazer uma Celeste WP, mano. Não warna, tá ligado? Mas tá engraçado. Vamos ver ali. Eita porra, mano. Esse cara não sabe onde você meteu. Esse cara rolou uma fountain ali. Eu dei uma bota que não pegou. Ah, eu... Na verdade, eu não dei a bota. Olha lá. Eu vou botar o... Ah, é velho esse, mano. Caralho, mano. Não entendi como esse cara morreu. Ah... Ia ser muito louco que tivesse um item WP... Que... Desce... Pra você... Aqui... É... Mano, brother. Nossa, cara. Eu não sabia que pegaria nesse range aqui, mano. Belo. O Lee está jogando o Ed, mano. Agora, né? Depois de ter errado todos os usos. Hum... Esses minions aqui me atrapalharam. Se eu tivesse CP, eu matava todo mundo aqui, mano. Nossa. Isso aí ia ser perigoso pra mim, mano. Cara, eu... Não tô lembrado do que eu tava falando, mano. Eu geral... Eu me perdi aqui nas minhas próprias memórias, cara. Eu tô... Eu perdi das... Como vocês sabem, quando eu tô gravando, eu falo um monte de bosta. Depois eu esqueço o que eu tô falando, né? Ó. Vai recuperando minha vida de leve. Nós perdemos uma torre, mas isso aí não me preocupa muito. Meu farm tagode. Deixa eu ver aqui. O farm do nosso lane está igual o meu. O que não é God. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Aqui. Eu vou fechar logo essa porra aqui, mano. Foda-se. O bagulho é ter velocidade de ataque. Velocidade de ataque, não. Velocidade de correr. Mano, isso aqui vai dar merda. A chance disso aqui dar merda é merda. Ah, não. Eu tava falando da habilidade A, não. Tipo, a habilidade A ela meio que vai... Ó, os caras vão pular aqui, mano. Certeza. Ó, a habilidade. Deu bote. Tá ali, mano. Se eu tivesse já fechado aquela parada que eu não fechei há anos, que seria um breaking point, eu já estaria muito clica nas galáxias aqui. Nossa, o cara ligou bem aqui, mano. Ó lá, é tipo pra isso. Nossa, foi boa, foi boa, foi boa. Eu vou ficar aqui, mano. Eu vou dar recall aqui, velho. Porque os caras vão ficar ali em cima e vão me matar. Ah, não. Bom. Tem um cara... Mano, tá muito perigoso esse negócio pra mim aqui, mano. Tá muito perigoso esse negócio pra mim aqui, mano. Eu vou tentar dar recall aqui, mano. Caramba, beleza. Você veio pra cá porque você tá fazendo morrer, né, irmão? Fala, Isabela. Batei o cara na B. Vocês viram isso, mano? Vai, mano. Vai para a morte. Vai na frente. Eu gostaria, amor. É... Eu matei o cara na B, velho. Eu matei o cara na B, mano. Isso aqui foi doido, velho. Ou então foi no... É, pode ter sido no Poison também. É, mais fácil que tenha sido na ferida mortal do que na B. A cast do WP que eu falei que não dá problema, já levou duas torres, mano. Enquanto eu tô aqui panguando na gente. Vamos fechar o Breaking Point. Depois do Breaking Point eu faço defesa. E quando eu fizer a defesa, mano, eu vou sair matando todo mundo, cara. Vou sair matando todo mundo. Vou beber uma cervejinha aqui. É... Não que eu não esteja matando todo mundo, né? Porque eu já tô 8 barra 2 barra 3, assim, né? Um Samuel Killer mesmo, o bagulho. E... Vamos aí. Meu Scar fez uma Husky. Eu não gosto muito da Husky, como vocês já sabem. Não acho que esse... Que esse bagulho sirva pra alguma coisa. Belíssimo Reflex Block. Eu acho que vocês comentam, Celestinho. Nossa, belo lance. Lance agora resolveu... Resolveu jogar. Lance, para de jogar, mano. Eu quero ganhar esse game, velho. Quero ganhar esse game. O Game Troll! Mano, se eu levar... Olha lá, tipo... Se eu tivesse jogando CP, eu tinha matado o cara, tá ligado? Com esses dois hits aqui. Mas, como eu não tô... Não matei. Opa, pegou em mim ainda, filho da puta, mano. É bom que... Nossa, que eu tô na fuça dos caras, mano. Agora era o momento de eu ter... Nossa, pegou no escudo do cara, velho. Eu vou ganhar esse nome. Nossa, que dano que essa filha de uma puta me tirou, cara. E eu matei, pelo menos. Mas, beleza. Caralho, velho. Foi muito dano isso, cara. Se eu tivesse um Breaking Point, talvez... Nossa, essa Gwen mata o Scarf, velho. Se ela vier pra cima, ela mata o Scarf. Nossa, a Gwen não tem defesa alguma. Maluco do céu. Meu Deus do céu, mano. Que jogo tenso agora. Vamos ver ali, porque eu acho que eles não conseguem fazer um Kraken sem um WP. O próximo vai ser... Tá, vai dar tempo de eu comprar meu Breaking Point. Eles não devem estar fazendo Kraken, porque eles não vão conseguir. Eu não vi no VG Miner ainda, porque o jogo não deu uma pausa pra eu viver no VG Miner. Cara, mas ela me deu muito dano, essa filha da puta, cara. Castrol é foda, né, mano. Castrol é um boneco que mesmo o WP ainda tá forte, né, mano. Nossa, travei tudo aqui, mano. Vai bater um lag abstrato aqui, mano. Daqui a pouco. Talvez daqui a pouco... Ah, eu não sei se alguém fez a minha... Mano, cuidado aí, porque eu tô aqui embaixo, cara. E eu sou o cara que é o carry do time, né, mano. Basically. Nossa, mano. Se eu pego essa mina, eu estouro ela, velho. Ia ser doido. Nossa, Castrol errou um ultimate aqui, graças a God. Vamos lá, mano. Tem um Kraken ali. Eu vou pegar aqui e vou fazer o Infusion, mano. Se eu fizer o Infusion aqui, eu tô... Eu tô banana no jogo, mano. Se eu fizer o Infusion aqui, eu vou ficar... Alavante... Eu já tenho... Ah, não, eu dei o meu Infusion, não. Ah, filha da puta. Ele vai me dar um pay, eu certeza. Não deu. Tá. Beleza. Vamos lá. Infusionado. Demorou. É nóis. Mano, cadê os caras? Mano, os maluco que estão aqui em cima, velho. O suporte deles tá lá pra baixo, cara. Rolou uma falta do suporte deles. Ah, mano. Rolou uma do meu agora. Agora eu tô fudido, mano. Que zica, hein, mano. Nossa. Salve o Miner. Vamos sair daqui. Vamos vazar aqui. Vaza, 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 vaza. Vaza, mano. Vaza que deu o God. Deu o God pra eles. Vamos ver aqui como é que tá. Nossa, mano. Cai na porra. Mano, o maluco nem mirou em mim, tá ligado? Ele nem mirou em mim, mano. Ele acertou. Mano, dá uma... Dá uma... Isso. É, o Guppi faltou, mano. Faltou o Guppi aí com o Halku. Faltou o Guppi aí, mano. Bom, a gente vai tomar no cu agora. Eles vão fazer... É, eu vou ter que fazer defesa da WP. Certeza. E eles vão fazer a Kraken. Apesar que a Kester tá morta, né? Eles vão demorar um mês pra fazer essa Kraken aí. Né? Vão demorar um mês pra fazer essa Kraken. Mano, os caras estavam totalmente... Eles tão totalmente perdidos, esses caras, velho. Eles tão mais perdidos que nós, mano. Eles tão mais perdidos que nós, sem maldade. Ó lá. Eu nem sei se eles tão tentando fazer a Kraken, velho. Deveriam. Cara, na verdade... Eles não deveriam tentar fazer a Kraken. Ó, a habilidade A dele tá me servindo como... Visão. Eles demoram demais pra fazer essa Kraken, mano. É, é uma ganha em CP, né, mano? Ela já perdeu toda a mana dela. É, conseguiram. Caralho, mano. O lance resolveu jogar. Caralho, o Paramount tá morrendo igual um banana, mano. Agora já era. Perdemos o jogo, mano. Não vai ter o que fazer aqui. Já era todo mundo no cu. Perdemos o game. E é isso aí, galera. Muito dificilmente a gente vai conseguir recuperar essa vantagem aí dos caras. Os caras vão vir com o Kraken pra cima da nossa base. A gente não vai conseguir fazer nada aqui. Não vai dar... Não vai dar God aqui, essa parada. A gente devia ter feito mais defesa pra essa Gwen. A gente não conseguiu... A gente perdeu a lane muito fácil. Né? Tipo, o Matalex ganhou a lane muito easy ali. Tipo, mano, não tem nem como fazer. A gente não segura isso, mas nunca, né? A gente pode ficar um mês aqui e não vai conseguir segurar. A gente lutou muito mal essa luta do Kraken, mano. A gente não vai conseguir segurar esse Kraken. A gente pode ter mais 10 segundos aqui e a gente não vai conseguir segurar. Matei mais um ali. Mano, não vai dar pra segurar esse Kraken. Impossível segurar esse Kraken. E mesmo sem a gente segurar esse Kraken, o que não é tão impossível assim. Caralho, o Lance resolveu jogar no finalzinho do bagulho, né, mano? Mano, foca o Kraken, mano. Kraken ganhou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo de Samuel Troll. E nós acabamos tomando no nosso cu. Fiquei com um frag bom. Porém, frag bom não ganha jogo, não é mesmo? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa build troll, desse Samuel Troll. Depois eu vou trazer de novo mais uns vídeos aí com um pouco mais de preparo. Porque isso aqui chegou e eu falei, vamos lá fazer bafum e fiz. E depois disso a gente traz um vídeo com mais preparo. E aí, é muito nóis. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal, mostra pra todo mundo. E não repita isso em casa. Demorou, mano? É nóis. Valeu. Tchau, tchau. Fui! Fui! Fui!